Estava cheio daqueles espinos deles. Atenção gravando. Essa aqui é de outra, essa aqui não tem. Porque ela lá, ela tem a cheia aqui. Olha aí, viu? O restar primeiro. Espero que não seja oito cinzentos. Vai repreender não, não vai acontecer. E ele ficou de olho. Aqui tinha o Guará, tinha tudo aqui. Quando ele estava com a costa na porta, os Guará saíam batidos na estação do mato. Olhando com a mão no chupacana. Tchauzinho, Bianca. Comer cana. Chupar cana. Assoviar e chupar cana. O que você queria, olha o desejo de realizar. Aqui é a semente. Olha o desejo de realizar. Ah, é tudo aquilo ali é a semente? Só colocar de novo. Que massa. É. Olha aí. Olha aí o seu desejo de realizar ali. É mesmo? Eu estou só te filmando. Tem uma semana que vocês são rapazes de cana. Olha aí o terrenão. Muita terra, hein?